BBB 2021, Rodolfo encontra Canaan e Barrichello e faz pedido inusitado, Goiás News, notícias, sem mais delongas, Rodolfo, do BBB 2021, usou as redes sociais para compartilhar um momento único com seus seguidores, dias atrás. O ex-broteiro encontrou os pilotos Tony Canaan e Rubens Barrichello e, antes de cantar seu sucesso, aproveitou para fazer um pedido inusitado aos famosos corredores. Rapaz, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com uma inveja desse povo que vem de fora do Brasil vacinado da Covid, com as duas vacinas já e ficam tirando onda com a gente. Na cara da gente, disparou o sertanejo, dono do itibatom de cereja. Já vacinou? Por que você não trouxe uma seringa para nós? Indagou Rodolfo, brincando com Tony e Rubinho. É proibido, é tráfico, rebateu Canaan. Já Barrichello, aproveitou para elogiar Rodolfo, foi demais, velho. Chorei, ri. Fora da casa do BBB 2021, o sertanejo abriu o coração ao revelar nas redes sociais que está sendo desafiador ficar sem sexo. O período de abstinência sexual vem desde o pré-confinamento do músico para a entrada no Big Brother Brasil 21. Diante da necessidade fisiológica, Rodolfo contou que está em busca de uma namorada. O parceiro musical de Israel ainda foi perguntado sobre já ter beijado muito desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil. Estou sonhando com esse momento, brincou Rodolfo. O sertanejo respondeu se ter ficado sem sexo durante o confinamento no reality show foi um tempo complicado. Foi, não. Está sendo. Credo, que vontade. Divertiu-se o cantor, que acrescentou já ter conseguido ficar sem relações sexuais durante tanto tempo, sendo necessário um certo controle emocional. O brother, que faz dupla com Israel, ainda respondeu a uma fã que perguntou se ele tem namorada. Estou procurando. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.